Boa noite galera, boa noite galera, somos a banda Santa Croma de Cateduba E vamos mandar um pagode pra vocês hoje a noite Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez o meu amor Que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Não seja por fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz Não seja por fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer quem sabe vem junto Então, você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Quem gostou faz, valeu, valeu Valeu Valeu